Senhora Presidente, demais vereadores, funcionários desta casa, profissionais da imprensa, todos que nos acompanham pelos mais variados meios de comunicação, público aqui presente, que hoje cumprimento na pessoa do querido amigo Luiz Antônio Gomes, que está se aposentando e aproveito para dar as boas-vindas ao Kleber Araújo, que vai sucedê-lo. Luiz Gomes, Kleber, saiba você, sempre muito atencioso, nem sempre consegue solucionar todos os problemas que a gente leva, porque a demanda é grande, mas sempre muito atencioso, a gente chama, dá resposta, porque nós somos muito cobrados pela população, então a gente de imediato, às vezes tarde da noite eu mando mensagem, ele responde, Renato, já estou mandando alguém lá e tal, e como eu falei, nem sempre o problema é solucionado de imediato, mas atende, mostra para a gente poder dar um retorno para a população. Então seja bem-vindo e que consiga dar continuidade a esse belo trabalho executado pelo Luiz Gomes. Bom, eu ia falar de um outro assunto, mas vou deixar para a tarde. Eu vou começar falando desse quadrinho que o vereador Peixão citou no início da sessão. Eu nunca tive acesso a esses quadrinhos, aí pedi para a vereadora Karina, ela me passou. Uma coisa triste, baixo nível, anonimato, aquilo que a gente não aprova e mentiras. Dura isso, mentiras. A pessoa se esconde, se protege do anonimato para ofender Edinho, Babá e os 17L. Está se referindo ao Alibabá e 40 ladrões, então está chamando os 17 vereadores aqui de ladrões. Eu estou no meu nono ano como vereador. Se souber de algo aqui que me envolva com ilicitude, com ilegalidade, que esse covarde venha a público falar. Mas não são apenas nove anos como vereador. Eu tenho muito mais que isso de vida pública, talvez mais do que essa pessoa tenha de idade. Eu sou delegado de polícia há 29 anos. Se souber de algo que me ligue, que me relacione com ilegalidade, com ilicitude, com corrupção. Que denuncie, esse tipo de coisa não pode ficar engavetado. Que denuncie, chamar de ladrão, se valer do anonimato. Muito provavelmente ele é pior, não que os 17 aqui, muito pior que os 40 verdadeiros ladrões. aos quais ele se refere. Falou de 17, pois a foto de 16, poupou o vereador João Paulo Rilo. Não creio, vereador João Paulo. Sinceramente, nós temos aí um pouco menos de um ano de convívio aqui. Mas eu convivi oito anos com o seu pai, pessoa que admiro demais, respeito. Então, pela índole do seu pai, não creio que Vossa Excelência esteja envolvida com isso. Mas se tiver acesso a esse seu fã-clube, que deixou de fora a sua foto, o senhor que é um homem muito persuasivo, convença essa pessoa a vir até aqui, falar em público quais são os atos de ilegalidade desses vereadores que ele chamou de ladrão. Porque isso é jogo sujo da política. A gente que critica fake news, e essa pessoa, ou esse fã-clube, provavelmente também critica, mas depois faz igual. Então, nós estamos aí para ouvir essas pessoas. Agora, vamos falar desses 12% do IPTU. Eu já me manifestei, eu estava em viagem de férias, cheguei ontem à noite, mas mesmo de férias, a gente acompanhando o noticiário de Rio Preto. E de onde eu estava, eu gravei um vídeo ontem de manhã, me posicionando contra esses 12%. Quem fez esse quadrinho, não sei se não viu, ou fingiu que não viu, para poder ofender, para poder criticar. E mesmo, mesmo que eu fosse a favor, isso não dá o direito de ninguém a chamar de ladrão aqueles que pensam diferente. Mas eu sou contra, e vou dizer porque eu sou contra. Eu não fui na reunião na sexta-feira, fui convidado, mas estava fora, senão eu iria. Diz o governo que é uma atualização inflacionária. Não é época de atualização. Prometeu que os servidores terão reajuste de 12%. Ainda que o tenham, isso é uma reposição pelos anos que ficaram sempre, por causa daquela lei federal 173. Então, isso não justifica esse aumento. O munícipe se sacrificou demais. Agora é a hora do poder público se sacrificar. Nós estamos num momento de retomada econômica. Vejam o que está fazendo o governo do Estado, facilitando, ajudando a retomada. O município não pode ir na contramão. O orçamento do município para o ano que vem. Presidente, antes que acabe, já vou precisar de mais dois minutinhos. O orçamento do município para o ano que vem é de 2 bilhões e meio de reais. Fora isso, esta casa autorizou um empréstimo de 300 milhões. Ou seja, quase 3 bilhões de reais para ajudar o município, para investir no município, para fazer empréstimos vantajosos. Agora o município vem e aumenta o IPTU. Sabe em quanto o município vai arrecadar com isso? Em torno de 3 milhões. 0,1% do que terá para gastar o ano que vem. Ou seja, esse aumento para o município não é nada, mas para o município é muita coisa. Principalmente para aquele munícipe que estava impedido de funcionar e mesmo assim teve que pagar taxa de funcionamento. Senhores, se lembram que nós aqui pedimos para isentar dessa taxa de funcionamento? A pessoa não funcionava, mas pagava a taxa de funcionamento. Então eu sou contra, não por causa desse quadrinho ridículo, covarde. Como eu falei, eu já havia me posicionado contra, já havia gravado desde ontem. Sou contra esse aumento. E depois, oportunamente, a gente vai falar mais. Secretário Martinho Ravares vem na casa, quinta-feira, estarei presente, quero ouvi-lo. E aí poderei também fazer algumas considerações, porque aqui o meu tempo eu sei que já está expirado. Tenho dito. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti